E fala jogador, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo pessoal, eu vou estar trazendo pra você a melhor sensibilidade pra você estar dando capa aí no seu A10 e A10S, beleza? Lembrando que essa sensibilidade também funciona aí no seu A20 e A30, mas se você quiser uma sensibilidade aí mais específica Basta você se inscrever aqui no canal e comentar aí embaixo pedindo que eu vou estar trazendo pra você, tá bom? Então pessoal, já vamos lá, essa sensibilidade aqui, enquanto eu estou falando aqui pra vocês, está passando aí na tela o desempenho dela, tá bom? E você pode ver como realmente funciona, eu passei aí uma semana testando pra depois estar trazendo aqui pra vocês Então, agora pessoal, sem enrolação, eu vou estar dizendo aí pra vocês como você vai estar configurando o passo a passo, tá bom? Então, já bora lá! E bom pessoal, já estou aqui nas configurações do meu celular, beleza? Do A10 aqui da Samsung Primeiramente a gente vai estar entrando aqui em visor e olha só, logo após isso pessoal, a gente vai estar procurando por essa opção aqui que eu vou estar mostrando pra você, ó Sensibilidade do toque Lembrando pessoal, se você estiver usando a película, ó, preste muita atenção Se você estiver usando película no teu celular, você vai estar ativando essa sensibilidade do toque Caso você não esteja usando pessoal, você pode deixar aqui desativado, tá bom? Logo após mexer nessa configuração aqui do teu celular, você vai estar vindo aqui embaixo e vai clicar aqui em idioma de entrada E aqui pessoal, ó, reparem aqui embaixo tem a opção de velocidade do ponteiro Aqui você vai estar deixando em rápida, tá bom? No máximo aqui E após eu mostrar essa opção aqui pra vocês pessoal, agora eu vou estar falando a DPI, tá bom? A DPI que eu uso nessa sensibilidade E também vou lá pra dentro do Free Fire pra estar mostrando pra você toda a sensibilidade que eu uso no jogo Estou aqui na tela inicial do meu Free Fire, beleza? E agora como prometido, como eu já disse, eu vou estar passando pra vocês a DPI, tá bom? A DPI que eu estou utilizando aqui, que eu já testei ela, é 811, tá bom? Essa DPI está muito top E lembrando, se não funcionar aí pra você, você pode estar comentando aí, deixando nos comentários o que está acontecendo Se a mira está passando na cabeça, você pode estar deixando aí que eu vou estar trazendo outra sensibilidade pra você Ou até mesmo se o seu celular é de outra marca, não é o A10, se é o A20, tá bom? Você pode estar deixando aí que eu também vou estar trazendo outro vídeo pra você específico, tá bom? Então, a DPI aqui, como eu já disse, é 811 E agora a gente vai estar vindo aqui na sensibilidade e eu vou passar a que eu utilizo aqui pra você A geral, pessoal, a primeira aqui eu deixo em 91, tá bom? Deixo aqui em 91 A Red Dot, pessoal, eu vou estar deixando aqui em 98 Lembrando que a sensibilidade aqui está bagunçada, tá bom? Por quê? Porque eu já estava testando outra sensibilidade aqui pra me estar trazendo pra vocês Mas primeiro eu vou estar passando essa aqui pro A10 que eu já testei, tá bom? Então, Red Dot 98 Aqui na mira 2X você vai estar deixando em 100, tá bom? A mira 4X também você vai estar deixando em 100 A mira da AWM você vai estar deixando em 60 E aqui na olhadinha, pessoal, na olhadinha aqui embaixo você vai estar deixando em 91, tá bom? Se caso você utilizar, beleza, pessoal? Se você não quiser utilizar, não precisa, tá bom? Não é obrigatório você estar utilizando essa opção aqui embaixo Então, vamos agora aqui para os controles, pessoal E HUD personalizado O botão de atirar aqui você vai estar deixando em 53, tá bom? O tamanho dele, ó Lembrando que a transparência aí tanto faz, tá bom? Mas o que importa aqui é o tamanho E você está deixando ele aqui em 53, tá bom? Então, configurou tudo certinho Você pode estar salvando aqui E essa é a sensibilidade aí muito top que eu queria passar para vocês, tá bom? Lembrando, se essa sensibilidade realmente for boa Não esquece de voltar aqui no vídeo e deixar aquele like E fortalecer também se inscrevendo no canal, tá bom? Porque deu muito trabalho para mim estar testando essa sensibilidade E estar trazendo tudo para vocês aqui o passo a passo, tá bom? Então, dito isso, pessoal Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!